Música Bem vindos ao Gamer Coffee Break, bem vindos a mais um vídeo galera Hoje tem uma notícia bem legal, vai bacana Pra você que curte Minecraft, jogos de craft, de criação Porque vai ser lançado um jogo bem no estilo de Minecraft Chamado Upvoid Miner É um jogo indie, tá sendo produzido já há um tempo E tem um gráfico muito bonito, um visual muito bacana Você que não curte muito o visual quadradão de Minecraft Você vai se empolgar bastante com o Upvoid Miner Que tem uma engine própria A produtora tá desenvolvendo em fase alfa ainda Vai abrir pra testes em breve Então você pode até se candidatar aí pra testar Claro que não tem como comparar com Minecraft É um outro estilo de jogo Essa produtora tá vindo com um jogo bem no estilo parecido A gente não sabe também se o universo, o mundo vai ser Na mesma pegada que Minecraft Se vai ter fantasmas, cavernas Enfim, todo o mistério que existe em Minecraft Eu não sou muito fã de Minecraft Mas esse jogo me empolgou bastante Eu curto estratégia, eu gosto de jogos de criação E achei o visual bem atrativo, bem legal Diferente do Minecraft que me agradava muito Mas, bom, tá aí uma ótima notícia pra nós gamers Por enquanto o jogo vai sair pra PC somente Não tá confirmado outras plataformas E em breve, ainda esse ano, acho que já sai com a versão final Muito bacana, muito legal Tá aí uma indicação pra você que curte Minecraft Que curte jogos no estilo Em breve teremos um jogo com visual muito legal Muito atrativo pra jogar Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa prévia Se você quiser comentar aí Se você sabe um pouco mais sobre o jogo O que você achou Não esqueça de comentar Curta também pra ajudar mais na divulgação do vídeo Do canal E compartilhe se você curtiu pra caramba Lembrando, se você não é inscrito Inscreva-se Tem sempre bastante novidade Bastante vídeo bom Aqui no Gamer Coffee Break Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo